Para pegar saci só tem um jeito, você pega uma peneira, joga a peneira em cima do redemoinho de vento, depois você vai lá, coloca a garrafa embaixo, geralmente ele mesmo entra, você fecha a garrafa com a rolha e desenha uma cruz e ele está ali. Embora possa parecer loucura para muitas pessoas, todas essas crianças aprenderam a capturar um saci através da imaginação. Ela contou que é uma técnica que pode prender o saci, essas coisas. Ela mostrou umas armadilhas para prender o saci em uma garrafa. O espetáculo Foi Coisa de Saci faz parte da programação da Semana Tom de Prosa, onde a literatura encontra outras artes. A contadora de histórias, Josiane Gerald, apresentou o espetáculo da companhia Conta Causos de Chapecó para os alunos do terceiro ano do ensino fundamental das escolas públicas e privadas de Pato Branco. Acho que a parte mais bonita da apresentação e desse encontro que acontece com as plateias é esse momento do silenciamento, que é o momento em que você percebe que todas as crianças estão em silêncio com o olho virado para dentro, porque elas estão passeando dentro da imagem da história que está sendo narrada no palco. E isso é muito potente para o imaginário, para a criatividade delas, para o exercício de criação de imagens mentais. Elas estão participando ativamente da história que está sendo contada no palco, quando elas estão imaginando o que elas estão escutando. E isso nos nossos dias é muito potente. A gente vive um momento em que as crianças são invadidas por imagens e por informação e por muita coisa pronta. E a narração de histórias leva as crianças e os adultos e todo mundo para passear dentro de um lugar interior, que é muito bonito porque traz todas as nossas referências, tudo o que a gente já viveu, tudo o que a gente já imaginou, tudo o que a gente já conheceu de lugares. E o Foi Coisa de Saci é um espetáculo que foi construído muito pensando a nossa cultura regional. Então, os personagens que eu interpreto no espetáculo é a dona Bastiana, que é a senhorinha que mora aqui, na barranca do rio. E são personagens que são muito próximos. A descrição dos cenários é toda muito próxima. São histórias contadas na beira do rio, histórias contadas ao redor do fogão a lenha. Então, o espetáculo tem esse objetivo de colocar todo mundo nesse lugar, de escuta e de passeio nessa imagem interior. Durante esta semana, ainda serão apresentados mais dois espetáculos abertos ao público e totalmente gratuitos. No dia 9, às 7h30 da noite, será apresentado o espetáculo intitulado como Foi Coisa de Saci. Já no último dia, no dia 10 de novembro, às 7h30 da noite também, vai ser apresentado o espetáculo O Viralata. Além dos espetáculos, também está em exibição a Exposição Carolina, aberta ao público até a sexta-feira à noite. tchau, tchau. tchau tchau.